E atenção, dois engenheiros e um empresário foram presos em uma obra irregular aqui na cidade de Uberlândia. A Ellen Vilela tem as informações e eles foram pegos em flagrante nesse canteiro de obras, né Ellen? Foi sim, viu Rafael? Isso aconteceu por conta de uma obra irregular com suspeita de dano ambiental. A polícia então prendeu em flagrante dois engenheiros e um empresário de uma construtora que estavam no canteiro de obras que fica no bairro Luizote de Freitas, no setor oeste de Uberlândia. Eles vão responder pela modificação na vegetação e descarte de resíduos em área de preservação permanente. Os presos foram levados para a Delegacia de Meio Ambiente aqui de Uberlândia. Em nota, a MRV disse que está prestando esclarecimentos e dando total transparência aos órgãos competentes sobre a obra de drenagem que estava sendo executada por um prestador de serviços. Rafael? Obrigado, Ellen, pelas informações em relação a esse caso. Claro que o nosso jornalismo continua acompanhando. Olha, você viu aqui no nosso balanço geral que o menor foi parar na Delegacia, junto com a mãe em Patos de Minas, horas depois de ser liberado. Ele foi apreendido de novo após ser flagrado arrombando um bar, Elcio Fonseca. Foi isso? É um bar? É, Rafael, a gente falou desse adolescente de 14 anos ontem aqui no Balanço. Ele foi apreendido porque os policiais encontraram com ele crack, cocaína e maconha. Ele estaria traficando drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, aqui em Patos. A mãe dele até foi levada junto para a Delegacia porque ela estaria sabendo que o filho estava traficando e não teria feito nada. E aí eles foram para a Delegacia, mas o adolescente foi liberado momentos depois, já voltou para a rua. E aí, momentos depois de ser liberado, pouco tempo depois, ele já foi apreendido de novo porque dessa vez estava arrombando o comércio. Na verdade, ele até já tinha arrombado, estava com a ajuda de um outro homem, um homem de 33 anos. E eles já tinham separado várias coisas ali para levar, para furtar. Só que, felizmente, vizinhos ali repararam a ação e avisaram a polícia. Os policiais chegaram lá rapidamente, apreenderam esse adolescente de novo, no mesmo dia, Rafael. De novo, de novo. É um absurdo, né? Obrigado, Elcio, pelas informações aqui no nosso Balanço. Agora vem comigo.